e começa agora na TV Ondas de Maricá o programa geração gospel e adoradores revelando novos talentos entrevistas com celebridades do meio musical gospel produções e gerenciamento de carreira espera por você mostra o seu talento aqui no geração gospel e adoradores graça e rapaz queridos e queridas seja bem-vindos a mais um programa geração gospel e adoradores tudo na paz com vocês queridos e queridas é hoje é um programa que nós faremos um diferencial hoje aqui tá e eu quero te convidar nesse instante né a orar comigo e você presta atenção muito na mensagem que Deus vai falar ao teu coração aqui hoje hoje é uma mensagem muito importante para um despertamento pra você pra você que é filho pra você que é pai pra você que é igreja pra você que ainda não teve um encontro com Cristo tenha certeza que hoje Deus vai abrir os teus olhos pra algo que talvez você não esteja ainda esteja ainda enxergando mas vem orar comigo agora Senhor aqui nós queremos te louvar te agradecer e te pedir pai que nos fortaleça Senhor nos fortaleça porque o Senhor sabe que o nosso coração como está tu sabe o coração de cada telespectador como se encontra a luz a nossa vida tudo que nós somos tudo que nós temos pertence ao Senhor nada sai do controle do Senhor e às vezes a tua vontade ela é soberana na maioria das vezes sempre mas às vezes é dura a tua vontade para algumas pessoas às vezes a tua vontade traz dor mas às vezes é necessária o ser humano às vezes não entende a tua vontade mas o Senhor é o Senhor é o Senhor que sabe de todas as coisas coisas que nós não sabemos o Senhor sabe coisas que nós não imaginamos o Senhor sabe o Senhor ouve conversas que nós não ouvimos o Senhor sabe a intenção do coração de cada um e nesta hora pai eu quero aqui pedir-se que o Senhor que só venha fortalecer venha confortar venha consolar os nossos corações e o coração daquele que também talvez perdeu alguém algum ente querido algum amigo chegado algum familiar ou pai ou mãe ou irmão ou parente o Senhor sabe pai como é difícil este momento mas o Senhor tem o controle de tudo nós só administramos aquilo que podemos administrar com nossas mãos aquilo que sai das nossas mãos é no teu controle o Senhor é o Criador dos céus e da terra e o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas é tempo de se alegrar é tempo de chorar há tempo de sorrir há tempo de festejar há tempo de se afastar há tempo de se afastar há tempo de se afastar há tempo para todas as coisas mas eu peço que o Senhor venha confortar para o coração das pessoas que perderam alguém ou alguém que amava como nós infelizmente perdemos o nosso pai mas o Senhor venha nos fortalecer o que é a hora mais difícil muitos já passaram entendem o que nós estamos falando e outros talvez ainda não passaram mas não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai chamar nós só sabemos e podemos nos descansar nos alegrar no Senhor por aqueles que vão salvo vão para o seio do Senhor vão com o Senhor para a eternidade mas aqueles que não renderam a sua vida ao Senhor não creram na palavra da salvação o Senhor sabe para onde vai existe um lugar de tormento, de dor, sofrimento eterno para aqueles que não se renderam ao Senhor e não creram que o Senhor era o Salvador da vida deles mas aqueles que sim, entende, reconhece que não há outro Salvador para a salvação a não ser Jesus, esse vai morar contigo a tua palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo o que não crer já está condenado então há tempo de se arrepender enquanto a vida enquanto o ar, ar que você respira arrependa-se dos seus pecados, dos seus erros o pai é misericordioso para perdoar todo e qualquer tipo de pecado por isso mesmo Jesus morreu naquela cruz se entregando ali por todos nós, por todas as transgressões mas é preciso você se arrepender e render-se a esse Deus tão maravilhoso Deus nos dá uma semana de paz, de força, de vitória para a glória do Senhor, amém queridos e queridas é com muito pesar, muita tristeza que a gente hoje faz esse programa mas a gente está aqui porque quando Deus nos chama Ele nos capacita há momentos que é de alegria, há momentos que é de tristeza e hoje foi um momento difícil essa semana foi um momento muito duro para nós por que estou falando esse programa? porque nós recebemos o carinho a palavra de conforto de milhares de pessoas no Brasil, fora do Brasil na nossa parentela, como amigos então, infelizmente nós fizemos de tudo lutamos em vida em tudo pelo meu pai o meu pai mesmo Eliseu de Souza ele um dia esteve aqui presente com a minha mãe fiz um programa com eles e eu quero te trazer uma reflexão que há pessoas que ainda não se deu conta eu estou triste sim mas estou com meu coração em paz porque tudo que eu podia fazer para honrar meu pai minha mãe como minha mãe está aí e a gente continua cuidando dela continua honrando mas principalmente meu pai eu honrei eu não tenho nada no meu coração de peso nenhum de remorso nenhum quanto ao meu pai porque o que eu pude fazer por ele eu fiz tudo que podia fazer levei para minha casa cuidamos levamos para o hospital voltamos fazia de tudo e desde a infância eu já ajudava meu pai meu pai tinha oficina mecânica para muitos que não sabem meu pai era um excelente profissional na área da mecânica meu pai teve oficina autocente e ali desde pequeno eu fui criado ali com a mecânica e com a música ele me incentivou comprando um instrumento para mim na época de sopro e tanto o violão quanto o guitarra também ele que me deu os primeiros passos e hoje ele partiu essa semana para o senhor mas uma coisa ele mesmo falou com os lábios dele que estava orgulhoso aonde eu cheguei na música aonde Deus me levou e a tudo que aconteceu e está acontecendo na minha vida hoje musical com a glória de Deus não para mim mas o reconhecimento que ele no início lá atrás na minha adolescência ele teve para comigo e ele falou para mim que ia me ajudar me ensinar eu tinha vontade eu tinha o desejo eu tinha o dom mas eu não sabia nada de música e ele pegou a guitarrinha uma guitarra vermelha dele lá no Cosborama onde nós morávamos eu lembro disso como se fosse hoje ele começou a me dar os pulantos passos ele e minha mãe me ensinando as notas me ensinando dali Deus foi me dando foi me ajudando eu fui estudando fui aprendendo como conseguir compor a primeira canção aos 10 anos de idade eu fiz uma primeira canção depois dessa veio outras veio outras veio várias outras como está aí no Brasil um mundo que conhece as nossas canções de nossa autoria e canções com parcerias então tudo tem um princípio quando o meu pai mais precisou que ele caiu de onde a gente teve o AVC eu fui o primeiro eu e meu irmão fui um dos primeiros a colar com ele e ajudar ele e não deixar faltar nada meu pai não estava na época aposentado eu segurei contra e meu irmão segurou do outro lado também a gente junto ali honrando o nosso pai a nossa mãe e não faltou nada para eles então o que eu quero te dizer para você chegar ao sucesso primeiro de tudo o sucesso já começa dentro da tua casa da tua família às vezes o teu pai briga com você questiona algumas coisas porque ele nasceu primeiro ele tem algumas experiências que quer te ajudar a passar para você não sofrer ou não cair em sofrimento então por isso que às vezes os pais são exigentes os filhos e muitos filhos às vezes não entendem mas eu desde novo eu já entendia o que ele estava dizendo e eu comecei a seguir ali eu ajudava ele na oficina sempre ajudei meu pai em tudo isso até no momento de partir quando eu estava com ele socorrendo ele e ele virou para mim olhou e me agradeceu por tudo filho obrigado por tudo que você fez por mim você tem noção de que é isso? então ali eu fiquei com meu coração em paz porque até meu pai na hora da partida dele reconheceu aquilo que foi feito por ele e agradeceu e eu só pedi uma coisa se eu salva a arma do meu pai leva ele contigo mas só que olha quando Deus fala Deus cumpre aquilo que fala eu estava há cerca de um mês atrás eu estava orando de madrugada levantei para orar de madrugada e eu tinha acabado de chegar da turnê no Mato Grosso Goiânia e outros lugares que nós tivemos e eu comecei a orar de madrugada aí de repente eu ouvi aquela voz que dizia assim prepara o teu coração prepara o teu coração eu lembro como se fosse agora eu disse de madrugada com o joelho dobrado e a voz do Espírito Santo Deus falando comigo prepara o teu coração que é necessário que eu leve o seu pai eu vou levar o seu pai você tem noção de que que é isso? é conviver com o seu pai você está vendo as situações você levar ele para o hospital mas sabendo e o Espírito Santo toda hora te lembrando prepara o teu coração prepara o teu coração que eu vou levar o seu pai e realmente aconteceu levou e nós agradecemos a Deus porque sabemos que agora ele está na glória com Cristo graças a Deus há um momento que olha aí esse aí era o meu pai seu Eliseu de Souza combati o bom combate encerrei a carreira e guardei a fé nascimento de 17 de 8 de 1955 a 8 de 9 de 2023 aqui nós temos algumas imagens a gente aí está vendo eu tocando cantando meu pai e minha mãe ali louvando ao Senhor meu pai era trombonista da casa de Deus e guitarrista também na casa de Deus minha mãe saxofonista aí foi um ano passado foi o último aniversário né que nós fizemos uma festa para ele na igreja com os irmãos ele estava tão feliz ficou muito feliz ficou muito alegre e isso que eu quero te dizer ei honra teu pai honra sua mãe em vida após a morte só vai ficar as lembranças olha aí em família eu, meu irmão meu pai minha mãe minha esposa né sempre presente comigo missionária Lourdes né missionária Lourdes está até aqui comigo no estúdio hoje ela não quis aparecer mas está aqui está presente está sempre comigo nas agendas nas gravações na TV em todo o Brasil que a gente viaja e fora do país aí tá vendo aí meu pai minha mãe tá então fomos criados nesse lar cristão meu pai sempre se incentivou na música sempre se incentivou na igreja né e hoje né está morando com o Senhor e a última enquanto o nosso aí foi esse lazer que nós fizemos aí paramos no no Habib né fizemos o Lanchari eu, meus filhos meu pai eu falei com ele não pai vamos fazer vamos parar aqui aí foi o último momento nosso com ele né de alegria e logo após infelizmente ele veio a partir para o Senhor então você não sabe o dia eu não sei o dia nem a hora que nós vamos partir meu pai teve o privilégio né de ainda se preparar com Deus eu via isso dia a dia na minha casa porque eu trouxe meus pais para morar comigo e eles ficaram ali comigo ali minha casa é né na frente mas tem uma outra casa ali atrás e eu coloquei meus pais ali no mesmo lugar que eu moro na minha casa e ali nós cuidamos eu e minha esposa fizemos de tudo meu irmão também a minha cunhada ajudou muito também e ainda está ajudando quando está lá né no seu lar né na casa deles lá que minha mãe agora né devido a esse acontecimento está ali com a minha mãe com o meu irmão com a minha tia Luzia eu quero mandar um abraço aqui para a tia Luzia para a Rose né para a sogra do meu irmão também dona Porfira são pessoas que estão ali tentando de tudo para ajudar num conforto numa palavra né e eu e meu irmão ali cuidando da minha mãe está passando uma temporada com o meu irmão vai passar uma temporada aqui na minha casa também em outros lugares para poder tentar se reerguer né porque não é fácil ela conviveu ali ela honrou ele até e continua honrando mesmo após a morte então como nós filhos também sempre honramos ele de tudo que nós podemos fazer eu não tenho peso remorso de nada tanto é que meu pai foi em paz e isso que me conforta isso que me deixa tranquilo e agora e você você tem essa certeza talvez você está aí num momento difícil com seu pai por mais ruim por mais problemático que seu pai seja guarde uma coisa que eu vou te falar Deus ele vê tudo ainda que seu pai ou sua mãe não seja bons pais para você seja bom filho para os seus pais eu tenho essa honra e esse privilégio e dei esse exemplo para os meus filhos honrei meu pai até o dia de morte isso eu não tenho peso no meu coração tudo que eu podia fazer e posso fazer ainda tanto pela minha mãe eu vou fazer assim como eu fiz pelo meu pai a bíblia nos diz esta palavra tremenda que muitos nos dias de hoje desprezam muitos nos dias de hoje não está nem aí mas não sabe eles que a continuidade de você estar na terra depende desse princípio aqui de ordenança do seu pai e sua mãe honra a teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o senhor teu Deus te dá presta atenção nisso honra teu pai e tua mãe isso é um mandamento para que o senhor prolongue teus dias na terra ei você quer viver mais e quer viver em abundância em bem com Deus na terra honra seu pai e sua mãe ainda que não mereça honra seu pai e sua mãe ainda que não reconheça honra teu pai e tua mãe o que é honrar? respeite ajude cuide faça a sua parte de filho ah mas fala mal de mim faça a sua parte ah mas quer a minha desgraça faça a sua parte ah não me ajuda em nada me largou no mundo faça a tua parte de filho para que Deus possa prolongar os teus dias sobre a terra e tudo te irá bem é o mandamento de Deus assim você feliz será independente da circunstância da luta você será mais que o vencedor em tudo porque é um princípio que você honrou e honra e Deus tem um memorial diante dele ele não esquece a palavra dele não vai voltar quanto a isso se você fizer isso teus dias serão prolongados na terra muitos que não honraram seu pai e sua mãe hoje nem vivam estão mais por causa deste princípio ainda que satanás arrume laços arrume situações Deus vai te guardar vai te livrar de todo mal por este princípio se tem alguém um cônjuge que está contigo e não quer que você honre seu pai e sua mãe ainda que seja duro ainda que seja difícil abra a mão desse cônjuge mas não abra a mão do teu pai e da tua mãe porque foi através deles que você veio na terra Deus colocou eles primeiro para que você fosse gerado no ventre da sua mãe e isso dependeu também do seu pai não foi só sua mãe sua mãe não te gerou sozinho foi seu pai e a sua mãe então qualquer pessoa de fora ainda que seja tua esposa teu esposo se está contra seus pais repense na sua decisão repense porque esta pessoa não honra o princípio que ela deveria honrar contigo que é o seu pai e sua mãe se não ama seu pai e sua mãe não te ama nunca te amou então não pode fazer parte da sua vida guarde isso eu falo por experiência abra mão mas não abra mão do seu pai e da sua mãe ainda mais se teu pai estiver em condição difícil de vida em situação precária em situação de enfermidade existem pessoas que são covardes nesse momento não entende não ajuda se levanta a conta e faz de tudo para tentar te atrapalhar não permita isso na sua vida e Deus não vai te condenar não porque você está honrando um princípio que loucura é essa? loucura? princípio toda pessoa que vem para a tua vida para fazer você quebrar princípio não é de Deus para a tua vida guarde isso não pertence de Deus para a sua vida talvez com um erro que você cometeu lá atrás e aquilo ali fica remoendo atrapalhando a sua vida e só tem um caminho este é o caminho a Bíblia diz o que? pode dois andar juntos se não tiver em comum um acordo não tem como irmão não tem como então abra mão do que for mas não abra mão do seu pai e da sua mãe nunca abra mão do seu pai e da sua mãe por ninguém por nada porque ninguém é mais mais valoroso na terra que seu pai e sua mãe pense nisso pense nisso valorize honra e ame seu pai e a sua mãe para que teus dias se prolonguem na terra e tudo te irá bem tudo te irá bem então eu não me arrependo não abri mão do meu pai e da minha mãe abri mão de outras coisas mas do meu pai e da minha mãe nunca e não vou abrir e prometi o meu pai pai se um dia o senhor faltar Deus o colher o senhor pode ficar com seu coração em paz que eu e meu irmão com certeza vai cuidar até o final dos dias da minha mãe como fizemos com o senhor e isso ele ficava tranquilo eu sei disso ele sabia disso então aconteceu de ele ter partido mas eu tenho essa satisfação faria tudo de novo por eles não me arrependo me arrependo sim de ter dado ouvidos a momentos a pessoas que não quiseram o meu bem que não lutaram junto comigo nesta causa mas graças a Deus em primeiro lugar quando qualquer situação começar eu já detectava logo não peraí mais valor tem meu pai e minha mãe amizade se quer te jogar contra seu pai e sua mãe lança fora essa amizade cônjuge não pertence não quer fechar junto contigo para cuidar do seu pai e da sua mãe não te ama deixa embora pode deixar embora se não honra teu pai e tua mãe não vai te honrar pode deixar embora e não se arrependa disso não se arrependa sim se você continuar desprezando seu pai e sua mãe para ficar a favor de pessoas que está contra eles contra a tua essência contra a tua origem isso não existe irmãos pense bem nisso então o conselho que eu te dou hoje é um conselho que muitas pessoas com certeza vão ouvir outros vão gostar outros não mas aqueles que analisarem prestar atenção nesse conselho vai fazer você refletir se afastar de muitas pessoas que você acha que quer bem para você e não quer que é o seu mal seu pai e sua mãe nunca vai querer seu mal ainda que queira faça a sua parte de filho abençoado que você é para com eles e Deus vai cuidar de você com excelência e não vai te faltar nada Deus vai prosperar o teu caminho porque você está cumprindo um princípio de obediência com Deus tem muitos princípios mas o pai e a mãe é muito sério isso então hoje eu tenho a satisfação de dizer meu pai partiu chorei sofri senti estou sentindo mas estou com meu coração em paz em paz porque cumpri a minha missão de filho para com ele até o fim ninguém que quiser questionar o próprio Deus vai pode ter certeza que o próprio Deus vai se levantar em meu favor do meu irmão nós cumprimos a nossa parte e agora estamos continuando cumprindo a nossa mãe até o final dos dias dela que Deus me deu vindo de saúde para poder cuidar dela e assim a vida irmãos então descanse no Senhor você que perdeu teu pai tua mãe fez tua parte descanso doer dói sente eu estou sentindo até agora para mim fazer esse programa aqui eu pedi muita força a Deus porque não está fácil não está fácil a gente nunca quer perder mas aprove Deus assim então outro despertamento que Deus te dá nesta hora meu pai foi salvo em Cristo Jesus nós cremos e ele creu nisso com mais erro que ele tinha por mais falha que ele tinha eu tenho certeza que ele se arrependeu e deu tempo Deus deu tempo para ele se consertar com ele e para a celestial mansão com Deus agora e você se você morrer agora para onde você vai para onde você vai você sabe você tem certeza que Jesus que Jesus ele já salvou a tua alma e vai salvar a tua alma você vai partir com ele este é o grande segredo da vida existe dois caminhos céu e inferno não existe meio termo é conversa de tolo não existe meio termo é céu ou é inferno para onde você quer ir para a vida eterna ou para o sofrimento eterno faça essa reflexão hoje faça essa reflexão hoje preste atenção nos dias olha quantas pessoas estão partindo irmão eu nunca vi em toda a minha vida eu estou com 43 anos eu nunca vi em toda a minha vida quantas pessoas morrendo uma atrás da outra assim ó isso é um sinal de a volta de Jesus isso é um sinal de que Jesus está voltando vai voltar Jesus virá é o sinal que está chegando o tempo de Jesus vir e muitos estão dormindo muitos estão achando que está tranquilo na última hora de repente não dá tempo meu pai teve tempo mas tem pessoas que talvez não tenha passe por uma situação que a pessoa morre na hora e não deu tempo de nada e aí para onde você vai? para onde vai a tua alma e o teu espírito? pense nisso ainda há tempo enquanto você respira de reconhecer Jesus como salvador da tua vida para que você tenha vida com ele para que você venha adquirir a salvação muitas situações estão aí dizendo que é a balela dizendo que é machismo dizendo que é isso que é aquilo mas Deus está dizendo para você ainda há tempo que você se consertar arrependa-se dos teus pecados não precisa você falar com ninguém se você falar com Deus dentro de você o Espírito Santo Deus ele vai te ouvir tenho certeza disso então você que quer ter um real encontro com ele agora através dessa palavra para gerar para gerar salvação para você fecha teus olhos aí fecha teus olhos comigo se você está em um local que você não pode fechar teus olhos ora em espírito comigo agora pai essas pessoas que agora estão com a sua mão no seu coração estão declarando eu creio que Jesus morreu naquela cruz para me salvar ele é o meu salvador Jesus tu és meu salvador transforma a minha vida muda a minha história e eu reconheço o senhor como salvador da minha vida escreve o meu nome no livro da vida e apague o meu nome no livro do diabo para a glória do senhor e salvação da minha alma amém senhor agora pai firme o espaço dessa pessoa guarde ela senhor para que nada venha a fazer ela cair se afastar da tua presença ou desistir a salvação só há em ti Jesus não importa de que religião era não importa do que fazia o importante é o crer que o senhor é o salvador e o redentor da alma dessa pessoa então Deus ajude essa pessoa agora a se firmar nos teus passos onde ela estiver a ser igreja do senhor salva a alma dessa vida salva a alma dessa pessoa talvez que está aqui nas últimas no hospital e está ouvindo essa palavra salva a alma dessa alma leva para morar contigo pai no lugar celestial que oportunidade a ela disso em nome de Jesus escreva o nome dessa pessoa no livro da vida para a glória do senhor amém então vamos com o louvor de um amigo Eli Soares neste instante para abençoar a tua vida e descansa que você possa descansar no senhor e entregar a sua vida de todo o coração a ele Eli Soares ouvando a Deus para você abraço a esses manos aí Josué Lopes muitos anos que a gente já se conhece né Eli Soares um grande abraço que Deus continue abençoando vocês abençoando vocês dessa forma poderosa para as nações e eu quero aqui desde já agradecer a todos todos que mandaram mensagem bom de conforto para nós a equipe lá né pessoal do Corborama né o grupo nosso aí do Corborama toda a galera aí que mandou mensagem para a gente pessoal que fez homenagem lá depois o Corborama News também muito obrigado a todos a galera de Mesquita Jacarepaguá a todos os familiares a todos os parentes que ajudou deu força ali para nós saíram de lugares dessas cidades estiveram conosco a todos os amigos né pessoal da TV Ondas que fez homenagem linda para o meu pai aqui tá eu agradeço a cada um de vocês tá o Mano Odilon Corrêa aí tá bom o Willian todos vocês né minha esposa né no Senado da Lourdes sempre ao meu lado em tudo pela graça de Deus né minha família né e amigos tanto da Europa quanto de todo esse Brasil muito obrigado que Deus continue abençoando cada um de vocês e não esqueça semana que vem tem mais geração gospel e adoradores com Eliezer Francisco esse humilde servo do Senhor e um abraço também a minha família a família Francisco né nossa família aí de levitas de adoradores ao Senhor a todos nós né família Souza também nossa família também que todos tem dom aí do Senhor um grande abraço a todos tá e que você fique com este louvor né este louvor que falou muito ao coração do meu pai em vida que é essa canção que Deus me inspirou a compor e está em todo o Brasil fora do país e agora em breve já vai para todas as plataformas digitais quem planta fé pode milagres para Deus abençoar a sua vida a sua caminhada em nome de Jesus em nome de Jesus e verão e verão impossível o milagre de Deus Mas Deus te fez promessas, mas Deus te fez promessas, tudo é possível pra viver, e minha fé em cada vez exato. Amém.